Café da Esplanada O casal com quatro filhos mudou-se hoje, vai embora E eu sei, já não olhas para mim Daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim E eu sei, não nos rimos como de antes Parecemos uns amantes numa sala que é dos dois, mas de nenhum Conheço-te tão bem, mas não conheço mais Vestiste uma camisa, nem fui eu que te a comprei Conheço de gijeira o que guardas na carteira Retrato que é dos dois Desgaste do depois E fugiram anos A velha do primeiro andar seguiu para outro sítio Tantas vezes se metia a comentar em ousadia Mas talvez já soubesse quando um ia de elevador e o outro andou Escada acima não esperou Escada abaixo nem notou E eu sei, já não olhas para mim Daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim E eu sei, já não nos rimos como de antes Parecemos uns amantes numa sala que é dos dois, mas de nenhum E fugiram anos Eu nem sei bem como é que nós acabámos por aqui Não foi nisto que eu nos vi Tu, do teu lado, do colchão Já de costas e sem mãos Prontas para segurar Eu sei, já não olhas para mim Daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim E eu sei, já não nos rimos como de antes Parecemos uns amantes numa sala que é dos dois, mas de nenhum Conheço-te tão bem Mas não conheço mais